Fala pessoal! O News está simplesmente impactado com o grande sucesso do casal Jefferson Brás e Isabela Almeida. Acompanhamos de perto todo o crescimento dessa dupla imbatível desde quando eles eram Red Diamonds da Maravilhas da Terra. E não faz tanto tempo assim. Hoje eles já são Crown Black Diamond da Maravilhas, um dos principais líderes da empresa que motivam, inspiram, ensinam e transformam a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Ontem eles receberam da empresa um grande reconhecimento por tudo aquilo que fazem e são para a empresa. E veja que mágico ganhar um brinquedo desses de presente. Uma incrível Land Rover. Um dos SUVs mais cobiçados do mundo. Mas não vá pensando que o casal está agora parado e deixando o tempo passar. Nada disso. Eles continuam firmes no propósito maior que é colocar sempre as pessoas à frente do negócio. E para isso, eles têm feito treinamentos com suas equipes. Veja um pouco do quão impactante têm sido esses encontros com esses líderes. Aqui na Baixada Santista, ninguém conhecia o chá. Em uma semana, eu vendi os 100 chás aqui na Baixada sem ninguém nunca ter ouvido falar dele. Isso aqui é o passo a passo, trilhado pelos maiores líderes da Maravilha à Terra, para ajudar pessoas a transformarem suas vidas. Não trabalhar para ninguém, trabalhar para mim, para o meu próprio negócio. E eu comecei agora que tem 15 dias e pretendo chegar no céu do meu limite. A ferramenta principal para a gente é a gente ser o consumidor dos produtos. Lançou um produto de ferramenta primeiro. Eu eliminei 15 quilos, dei 35 dias. Só com um pacote e meio. Consegui perder muito quilo. Consegui melhorar muito o psicológico também. Já perdi a crença que em multilível não dá certo. Quem para no meio do caminho nunca chega a lugar nenhum. Então, quer chegar em algum lugar, tem determinação, continue e nunca desista. Se você quiser trabalhar, se você tiver comprometimento, você chega nos mais altos níveis. Mas tendo isso aqui que a gente está tendo, que eu nunca tive em nenhuma outra empresa, com duas pessoas que chegaram lá e estão mostrando para a gente como que faz para chegar, só não chega quem não quer. Quantas vezes eu acordei de manhã querendo comer um pão e não tinha? Com 10 anos de idade, eu consegui ter a minha primeira festa de aniversário. Hoje, eu e o Jefferson, nós estamos como os Kral Black Diamond. E nós já conquistamos aí o nosso segundo carro, que seria o Jaguar e o Pace. E também a gente já conseguiu ganhar todas as viagens do plano de carreira. A gente está dentro de todas. Então, já conheci alguns países e vamos conhecer muito mais. Vamos para Bora Bora, Dubai. Para mim, Maravilhas da Terra é a realização de um sonho. Conhecer também a história de outras pessoas, né? Algumas são parecidas com a minha. Hoje, representa 100% da minha vida. Já que eu sou a Isabela, eu poderia resumir eles apenas como inspiração, né? Isabela e Jefferson são a tradução do que é o verdadeiro sucesso na Maravilhas da Terra. Líderes que jamais se cansam de ajudar as pessoas e que literalmente pegam nas mãos de seus líderes e direcionam para o sucesso. Parabéns, casal! Vocês inspiram pessoas de todo o mercado com essa postura ética, transparente e esse espírito inabalável de contribuir para um multinível melhor. Em breve a gente vai voltar com mais notícias do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho